Comando, a gente achou um fundo falso ali, comando. Um fundo falso? É, ali nas duas laterais do caminhão tem um fundo falso ali. Tá abarrotado de droga, senhor. Isso aí é o quê? O que tem aí, tio? Porque tem cocaína, mas tem muito mais caixa lá. Não sei se é só cocaína, talvez tem mais coisas. É leite em posse, senhor. Vira de costas, dois, põe a mão na cabeça. Nossa. Dá vontade, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Muito bem, senhores. Vamos iniciar aí a nossa operação hoje. Iremos para a nossa fronteira. Na operação de hoje, muita cautela, pois já tem chegado para a nossa central, que lá está bem movimentada. A fronteira está passando bastante coisa ilegal, que a polícia militar e a polícia rodoviária não estão conseguindo. Então, a gente vai ter que ir para lá com esse efetivo. Nosso efetivo está para aumentar aí, senhores. Está vindo alguns transferidos para a gente. Nessa fronteira lá, senhores, atenção total, atenção redobrada. Checar todos os veículos que entrarem e saírem do país. A gente vai checar a documentação, vamos checar tudo. Veículos suspeitos ali, vocês já sabem. Revista pessoal, revista no veículo. Positivo completo, senhores. Não deixa passar nada, porque quando a gente assume, os senhores sabem que a forma de agir é outra. Iremos deslocar com o caminhão e vai juntamente comigo ali mais um no jipe. Positivo, senhores? Positivo. 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 Muito bem, senhores. Vamos fazer o embarque. Lá no P1 do caminhão, pode puxar o Borba lá no P1 do caminhão. No P1 do jipe aqui, pode ir o Malta. Podem entrar aí. E os senhores, os demais, atrás lá no caminhão. Pode ir bem devagar, tranquilo. Pode ir bem devagar, tranquilo. Alla no P1 do caminhão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo bom com os senhores? Tudo. O documento e habilitação tá aí? Sim, senhor. Sim, sim. Pode me entregar aqui. Vou parar no antigo. E aí, os senhores estão indo pra onde? A gente tá indo coletar leite. Certo. O carro é do senhor? É meu aqui, ó. O senhor já teve algum problema com a justiça? Já, senhor. O que você já teve? Eu fui pego com armamento ilegal. Entendi. O senhor já comprou tudo? Já. Certo. Foram 20 meses. Entendi. O senhor de azul é o que dele? Eu sou só amigo dele. Amigo. Os senhores estão levando alguma coisa no veículo dos senhores? No veículo, não. Com os senhores tem alguma coisa? Tem garrafa vazia. Nessa mochila aí? Isso. Certo. Tranquilo, senhores. Essa é uma abordagem aí do exército brasileiro. Pra garantir a segurança dos senhores aí. Tá liberado aí? Então, bom dia. Beleza. Obrigado. Bom dia. Bom trabalho. Pode liberar aí, senhores. Vou dar rap central. Opa. E aí, Sadão. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá indo pra onde? Tá indo pra onde? A gente tá dando uma passeadinha. Tá só dando uma volta, então? Só uma volta. Certo. Documentabilitação tá aí? Tá, tá aqui na bagageira aqui. Só pega pra gente aí, por favor. Aham. O que tá era pra se tá abordando, pode encostar perto de mim aqui. O senhor já teve algum problema com a justiça? Já, em 2006. O que que o senhor já teve? Assinei o 155. 155. Já cumpriu já? Já. Tô na liberdade aí. Certo. A moto é do senhor. Positiva, é minha. Certo, Dadão. O... O senhor tá liberado, hein? Tenha um bondinho. Muito obrigado. Vai lá. Acho que deu problema aqui. O que que aconteceu aí? Ela não... Não quer me ligar, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu tentar entrar aqui. Ela não... Ela não... Eu não consigo nem... É. Ela tá sendo tranquila, não? Não... Não sei o que tá acontecendo. Eu vou empurrar a tele, isso aqui não vou pedir pra alguém buscar aqui o reboque. Meu, tranquilo. Pode... Você vai ter que empurrar ela voltando então ali, ó. Uhum. Vou deixar. Pode empurrar ela até a... A guarita aqui, ó. Beleza. Eu vou chamar algo mecânico algum pra buscar aqui. Tranquilo. E aí, Sargento. Tá de ressaca aí, Sargento? Tá de ressaca, Sargento? Não, não, senhor. Você que deve tá de ressaca de ontem, hein? Pode encostar lá. Parece que eu não lembro. Bora, bora. Aí, tá ótimo. Bom dia. Bom dia, senhor. O documento de habilitação tá aí? Sim, senhor. Tá te passando aqui. Beleza. Pode desembarcar o seu também. E aí, senhor? Tá transportando o que aí? A gente tá transportando leite, né? Tá fazendo ali. Aí a gente tava pegando leite das vaquinhas e tá levando pro rapaz vender ali no interior. Ah, sim. Tranquilo. O senhor tem nota fiscal aí? Tenho, tenho sim. Ah, tá tudo carimbado aí já? Sim, senhor. Tá tudo carimbado e assinado aqui. Certo. Pode me acompanhar pra cá. Pode me ir os dois pra cá. Eles vão dar uma conferida na carga do senhor aí, beleza? Sim, senhor. Pode ficar à vontade. Se tiver tudo certinho aí, a gente libera aí. Tá. Pode ficar virado pra lá. Ele trabalha com o senhor? Sim. A gente é empresário, entendeu? Tômos sócios na fazenda ali. Aí tem uma rapaziada que tá trabalhando com nós na cidade do interior lá. E eles querem pegar um leite de nós. Certo. Então me leva lá pra ele. Certo, certo. Algum dos dois já teve problema com a justiça? Não, não, senhor. É gatilho, senhor. Tranquilo. A gente tosse pro Grêmio, sabe? Comando, a gente achou um fundo falso ali, comando. Fundo falso? É. Ali nas duas laterais do caminhão tem um fundo falso ali. Tá abarrotado de droga, senhor. Isso aí é o quê? O que tem aí, senhor? Porque tem cocaína. Mas tem muito mais caixa lá. Não sei se é só cocaína. Talvez tenha mais coisas. É leite em posse, senhor. Vira de costas dois, põe a mão na cabeça. Oi, senhor. Pode colocar a mão na cabeça, sim. Sim, senhor. Rapaz, os caras armaram pra nós e falaram que era leite, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, não. Leite em pó ainda. É, então. Até que estranhei que era brancos, cara. Não é leite em pó, meu Deus do céu. Sabe o que foi que eu fiz na minha vida? Eu falei, Vitor, pra turquinha dar certo esse negócio, cara. Ah, a casa caiu já. A casa caiu, já era. Aí, ô, sargento, vem. Mostra lá onde é que tá lá. Ai, ai, ai. Tchê. Pode permanecer de costas aí, por favor. Sim, senhor. No final, no canto ali. Ah, sim. Excelente, senhor. Excelente. Tem muita, tem muita sonelada, hein? Sabe dar uma nota já aí? Começar a notar aqui. Deixa eu ficar aqui em cima. Vai ter que dar uma conferida nessa... Vai ter que desmontar esse tudo, viu? Vamos ter que revirar isso aí. Vai vendo aí o caminhão que eu vou pegar a prancheta ali. Vai notando aqui. Eu acho que nós é besta. E aí, vocês estão levando essa droga pra onde? O cara falou pra gente levar numa casa ali no interior, senhor. Fala cinco caixas. O cara falou pra gente levar numa casa ali no interior, senhor. Fala cinco caixas. Lá nessa... é fazenda? Sim, senhor, fazenda. É, pode ser. Cinco caixas, acho bom? Cinco caixas? Tem, eu tenho uma localização que ele marcou ali no GPS do caminhão. Não, mas é só... é só um pouco escondido, tá ligado? Não deu mais nenhuma informação pra gente. Falou que era só pra levar até ali, chegar lá e entregar toda a mercadoria que a gente ia receber todo o dinheiro. Porque era um dinheiro fácil, a gente tava precisando, entendeu? Tava sendo com necessidade aí. É depois da fronteira aí, essa fazenda? Sim, senhor, é. Logo ali na frente. É perto aqui da fronteira? É um pouquinho perto, senhor. Acho que uns três, quatro quilômetros daqui pra lá, mais ou menos. Comando. Opa. Um total de dez caixas aí, cada uma aproximadamente com três quilos. Excelente, senhores. Ah, isso. Seguinte, vai falar pra nós de onde é que vai... onde que é esse local e essa fazenda, beleza? Sim, senhor. A gente nunca foi lá não, mas tá marcado no GPS do veículo ali. Excelente, excelente. Aí, ô sargento. Vamos... Vamos colocar esses dois aqui lá no caminhão. Coloca eles lá atrás, lá. Vamos ver onde é esse local, aí. Pode tirar. Essa fazenda. Ok. Pode ir andando, senhores, lá. Lá pro caminhão, ó. Sim, senhor. Pode tirar o caminhão, senhor. Senhores, atenção, redobrado, hein, senhores. Positivo. Podem embarcar, senhores. Abriu bem, abriu bem. Tá nele, ele tá nele ali. Era aqui que vocês tinham que trazer aí, ó? Sim, senhor. Ele marcou no GPS do veículo. A gente não sabe se era exatamente o que você tava fazendo, não. Mas tava marcado aqui. Esse ponto no seu ouvido, tá ligado? Oi? Esse ponto no ouvido do senhor, tá ligado? Não, senhor. E aí, mano? Cadê os caras, velho? Preciso dos caras. É, eu acho que os caras da... Vixão, lá. Os caras, lá. Oi, de lá. No avião? Acho que é. Fazendo, tava marcada. Olha lá, olha lá. Sargento, sargento. Aciona o caça aí, sargento. Aciona os caças. Aqui é a Perfab. Solicitando dois caças aí pra... A abordagem num avião.